Um chá de camomila pra acalmar, talvez uma foradeira pra furar. Mas como que se arranja tanta coisa para fazer funcionar as coisas, temos que fazer vazar. Uma jardinagem, um jardineiro, uma procura de um carpinteiro. O tempo inteiro, será o osfato moído de farinha de osso que vai acalmar as minhas plantas? Mas não é por acaso que da camomila se faz o acaso de um chá que nos dá um arraso. Então, estamos aqui. A sanfonia do agitar, do amar e do estar. Ester homos. Quem não sabe fazer um canteiro com sobrevivência de um poeta. Olha que bonito. Então, vamos lá. Mão na massa. Para que todos que venham arrasar nesse momento lindo. Alô, todos, a todas. Boa tarde, bom dia, irmão. Bom domingo. E... Nesse domingo maravilhoso, sem exagero. Um bom domingo a todos. Hoje vamos fazer uma apresentação sobre camomila. Essa semente tão maravilhosa que nesse mês de julho estamos a plantar. E... O que camomila tem de razão? Primeiro que ela atrai... Ela atrai abelhas. Ela atrai... Insetos. Segundo que... Nesse mês que se inicia... É um mês que de... Cementeiras. Sério. É um mês maravilhoso. Vamos lá? É... Primeiro lugar... É... Fazer os pequenos furos... Para... Para... Minha jardineira. Nada melhor do que uma... Furadeira. Sério. Uma furadeira. E... Ligando ela... É... Eu posso dizer... É uma bagulha... É uma bagulha... Eu fiz mais ou menos... Outro furinho... Olha que coisa mais linda... Ela é mais bonita... É... 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 Pronto... Pronto... Ai meu Deus do céu... É... Ó... É... É gratificante... É gratificante... Demais... 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 É... É... E aí Olha a coisa que linda E pronto Agora Tá vendo os berçários? Agora é a coisa mais linda que tem, cara Olha, aqui tá o berçário Meu berçáriozinho Feito por Feito com Com terra de canteiro É pra que o berçário Quando ele tiver com 7 centímetros Aí transporta ele Entendeu? Aí Transporta ele Se vocês notarem O humus de minhoca Ele é fresquinho Porque é Fezes de Fezes de De minhoca O humus de minhoca É fezes de minhoca Aí, ó A coisa mais linda que tem E o meu cafezinho Jô Soares 11 e meia E Agora O que eu vou fazer É Ele demora 21 dias Pra crescer Certo Ó Tá aqui Agora Eu vou Fazer outro berçário Eu quero fazer bastante 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 Agora eu não sei se tem bastante aqui Entendeu? Eu não sei se tem bastante Peraí, peraí É Eu não sei se tem bastante Peraí, calma aí Calma aí, calma aí Pronto Se de um dia tiver de crer Tá pronto Agora sim Agora Outro berçário Outro berçário Cara Eu vou te falar uma coisa contigo Camomila não é assim Que se pronto É com carinho É com bichinho Caraca, maluco É uma folha de vida Pronto Ó Agora Eu vou te falar Vamos lá Ó Vocês vão ter Vocês não vão me dar razão De nada Porque Porque Simplesmente É Simplesmente Eu só queria Que Meu Camomila Pegasse Vamos lá Camomila Semente 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 Mente Agora Deixa eu ver aqui Então Eu tomo camomila É muito bom o camomila Muito bom Olha só que legal Estou fazendo plantação de camomila Tomando chá de camomila Olha Eu estou me sentindo justo lá E chá gostoso E chá gratificante É isso E agora eu vou colocar na semente Eu tenho aqui três saquinhas Que eu estava vendo E mais essa Não sei, esse vai ser Vai ser, vai ser Vai ser a mão Eu vou pegar 10 de cheiro aqui E dá um gato de picante mesmo Olha só, cara Que pequenininha Vai Ó Caralho A deprimida minha aqui vai um pouco A água abaixo Olha só Olha Olha o brilho que é pequeno Vai Dá pra ver Caralho Caralho Peguei Tem um pouco de picante Que o brilho que eu estou vendo Olha Veja Que isso Não tem como plantar isso assim não, cara. É muito fininha, cara. É muito fininha. Ah, não. Vou ter que abrir a segunda. Vou ter que abrir a segunda. Na moral, cara. Na moral. Entendeu? Aí, o plano do meu. Ah, que delícia. É, vamos lá. Resolva o solo com 20 centímetros de profundidade. Não tem como. Aí. É. Olha. Olha. E assim ficou pronto. E aí E aí Bom... E aí 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 Café A bordo Uh Nesse café Meu cuscuz Favorito Água Mas a melhor É essa Alcalina Ovos A fermentar alcalino Uau! Um bom domingo a todos E o cinto verde também é saúde Café Nunca pode faltar Brasil O dono do café